E o nosso conteúdo de agora é super atual. A ETHENMAX, companhia internacional de tecnologia, criadora do fenômenos globais como Perguntados, veio aqui para mostrar um novo universo de soluções de marketing e publicidade. Em nossa próxima palestra, você vai entender o que é Branding Gamification e como fazer conexões poderosas com seus consumidores. E o responsável por esse conteúdo é Christian Cunha, tem o Director Brasil da ETHENMAX. E eu gostaria de convidá-lo agora para o nosso palco virtual. Seja bem-vindo, Christian. Olá, Maria. Tudo bom? Tudo ótimo e você? Tudo ótimo e você? Tudo jóia, maravilha. É bom que você está falando desse tema maravilhoso que é o mundo de games. Exato. Maravilhoso. Eu acho que tem muita gente que ainda está meio assim, como que eu posso investir, como que as conexões podem ser feitas. E eu acho que esse vai ser o momento ideal para eles entenderem como é que podem fazer conexões poderosas, como que podem usar o Branding Gamification a favor do seu negócio. Então, nesse momento, eu deixo o conteúdo com você e depois, no final, eu retorno com as perguntas. Combinado? Maravilha, Mariel. Muito obrigado. Vou abrindo aqui, então, a apresentação, pessoal, para vocês entenderem, porque esse mundo de games, obviamente, o impacto visual é muito importante. Então, eu venho trazendo um tema muito importante para esse mundo, não somente de games, mas para o mundo de marketing, onde a gente faz uma unificação e a gente começa a falar de Branding Gamification. Então, o que seria esse Branding Gamification? Mas antes de mais nada e falar um pouco sobre esse tema, eu queria me apresentar, ou seja, eu sou o Christian Cunha, como a Maria falou, responsável pela Etermax aqui no Brasil, e falar um pouquinho do que é a Etermax. A Etermax é uma empresa internacional de tecnologia que é responsável pela criação de um dos hits mundiais chamados Trivia Crack. Trivia Crack é reconhecido aqui no Brasil como Perguntados. É um hit mundial, é um jogo no qual tem o seu DNA de muito conhecimento. Só para vocês terem uma ideia de dimensões, aqui no Brasil, mensalmente, a gente consegue alcançar em torno de 2 milhões e 600 mil pessoas que entram pelo menos uma vez nesse aplicativo. Mas o que é a Etermax? A Etermax, então, ela tem três grandes unidades de negócio. Uma que a gente fala sobre Branding Gamification, que é o nosso tema de hoje. Ela tem a AI Labs, que é sobre inteligência artificial, e toda a parte de game, onde a gente também desenvolve games. Há exemplos como esses aqui que estão na tela. Como eu já comentei, Perguntados, e outros lançamentos que a gente também fez ao longo do último ano, com centenas de milhões de usuários ativos anualmente, espalhados por todo o mundo. A Etermax, ela tem as unidades de negócio espalhadas aqui na América Latina, e também com uma base na Europa, onde fica na Alemanha, onde a gente também faz todo o desenvolvimento de jogos. Para falar de Branding Gamification, é muito interessante a gente falar do que a gente faz. O que a gente faz, então, na Etermax? A gente ajuda as marcas a fazerem uma conexão profunda e poderosa com os consumidores, através de soluções de jogos que a gente considera ser 360 graus, partindo de experiências de entretenimento e também de formatos especialíssimos de publicidade. Com isso, a gente tem uma rede de mais de 2.200 jogos mobile para fazer toda essa transformação nesse universo de Branding Gamification. Um dos pilares desse Branding Gamification é a parte de consultoria. Nessa parte de consultoria, a gente orienta as marcas a explorar esse universo de games. Então, a gente ajuda as indústrias com o nosso conhecimento de todo esse universo. Projetando, planejando, estratégias de 360 graus para atingir os objetivos do anunciante, das marcas, produtos, dos clientes. Então, consultoria é uma parte importantíssima desse universo. Outro pilar muito importante é o In-Game Advertising, na qual, como eu comentei antes, a gente tem uma rede muito sólida de mais de 2.200 jogos, na qual a gente consegue, por exemplo, atingir aqui no Brasil aproximadamente 70 milhões de usuários barra consumidores, costumo dizer, que são as pessoas ali que estão tendo muita diversão na plataforma mobile, através de jogos. Então, é um caminho extremamente importante para as marcas fazerem as conexões através de formatos inovadores. E, além desses formatos inovadores, a gente consegue ter resultados extraordinários que, logo, vou falar um pouquinho mais para vocês. Um outro pilar extremamente robusto é o de experiências. Através desse pilar de experiências, nesse universo de brand gamification, conseguimos criar soluções lúdicas, medidas para todas as plataformas. Ou seja, são projetos considerados tailor-made, feito por medida, para todas as plataformas, para todos os tipos de anunciantes. Também vou trazer um pouquinho mais de detalhes e alguns exemplos para vocês. Uma coisa é certa, esse universo de experiências é um universo onde tem muita criatividade, onde se pode explorar muitos caminhos juntamente, de pontos de gamificação e, através, obviamente, desenvolvimento de produtos bem customizados. Então, através da experiência, a gente consegue ter um impacto e surpreender a audiência e de forma interativa. Outro pilar importante dentro desse contexto de brand gamification são os e-sports. E-sports, a gente já tem escutado falar muito, porque realmente é um fenômeno mundial, onde, sem dúvida nenhuma, pode ser um ótimo caminho para conectar as marcas com os consumidores. Através de campeonatos profissionais, através de plataformas de streaming, onde, hoje, a gente já consegue ter uma audiência muito grande dos chamados voyeurs de games. algo que, alguns anos atrás, eu, obviamente, como um gamer, deus da época de Atari e Odyssey, era algo inimaginável pensar que teriam pessoas dispostas a ver os outros jogarem. E hoje tem uma gama muito importante de pessoas que têm esse interesse. Então, esse pilar de e-sports é extremamente importante para abrir essas oportunidades das marcas neste setor. Falar, antes de entrar no detalhe um pouco mais nesses pilares, queria dividir com vocês algumas informações do crescimento dessa indústria de games. A indústria de games, dentro do segmento de entretenimento, hoje, colocando num ranking, ele já é o número dois. Muito próximo à TV Paga e já com uma tendência aí dos próximos anos, já está à frente de TV Paga em termos de tudo que é investido nessa indústria. Já é, basicamente, dez vezes maior do que a indústria de cinema, por exemplo. Um ponto importante também é entender as plataformas onde os gamers estão. E dá para considerar que smartphones, 69% da população online está jogando nessa plataforma. Além de smartphones, temos PCs, consoles, como Playstation, Xbox, tablets, enfim, são diversas plataformas, mas apesar de pessoas terem uma preferência, às vezes, em outros dispositivos, como os próprios consoles ou PCs, eles também flutuam em outras plataformas, a exemplo de smartphones, que é muito, traz uma dinâmica muito grande, uma grande capilaridade também para a indústria. E aí eu faço uma pergunta. Você sabia que, aqui no Brasil, por exemplo, quando a gente fala de mobile games, ou seja, os jogos na plataforma de smartphones, ele é bem dividido entre homens e mulheres. Mulheres ainda jogam um pouquinho mais do que homens, mas dá para se dizer que é bem dividido. E outro ponto importante são alguns mitos que devem ser quebrados dentro dessa indústria. Hoje, por exemplo, todos os gêneros, todas as idades, todas as classes sociais, elas estão interagindo, estão dentro desse universo de games. Inclusive, mais de 74%, por exemplo, das pessoas que jogam, são maiores de 18 anos. Aí, quebrando alguns mitos que ainda muita gente pensa que os jogos são somente para crianças e adolescentes. Esse universo de games já rompeu essa barreira. Também tem algo extremamente importante, que é a questão do mindset. O que eu quero dizer com isso? Como que os gamers se sentem no momento que estão interagindo, que estão jogando? 54% deles estão relaxados. Uma boa parte, como 38%, interessados, 35% concentrado. E aqui é um dado muito importante que aí faz com que tenha um diferencial versus algumas outras unidades publicitárias, que é esse momento de concentração. Que é o mesmo percentual das pessoas que estão comprometidas. E outro dado extremamente importante é que as pessoas no momento que estão jogando, elas estão também felizes. O Brasil, comparado com outros países na América Latina, nós somos um número um em termos de jogadores. Em torno de 76 milhões, ou seja, 73% da população online está no universo de games. Isso traz uma receita em torno de 1,6 bilhões de dólares já dentro dessa indústria. Ou seja, são números extremamente robustos. E o que devemos considerar quando pensamos em uma estratégia de brand gamification? Alguns pontos extremamente importantes. Se essa compra de mídia vai ser direta, onde proporciona proporciona inclusive uma compra, ou seja, uma utilização de formatos nativos levando a marca para dentro dos jogos ou através de mídia programática. É importante ter em conta também as questões em termos de suporte, ou seja, se as equipes de apoio vão estar ali 100% conectados com os anunciantes e quem estiver fazendo o planejamento, assim como toda a parte de inteligência de dados. Isso é algo extremamente importante. Essa inteligência de dados faz com que tenha uma customização das audiências. Esta customização da audiência ela ajuda muito em otimizar os recursos de todos os anunciantes porque o impacto da marca ou produto vai ser totalmente direcionado àqueles que têm um nível mínimo de interesse sobre determinados assuntos. Então a parte de inteligência de dados é extremamente importante para levar essa customização de audiências. falando um pouco sobre a estratégia de in-game advertising o que seria isso? O in-game advertising ele faz vamos pensar aqui numa uma analogia junto com outras unidades publicitárias como a própria televisão ou redes sociais na qual a gente traz para esse universo de games e ela traz importantes benefícios como a questão da audiência de acertar qual é a audiência correta para fazer a publicidade tem algo muito importante também em termos de brand safety as marcas trabalham anos e anos para construírem as marcas e às vezes uma publicidade mal colocada em um ambiente que pode aferir a marca isso não ocasiona dentro desse universo de games também tem a questão do impacto a capilaridade é muito grande ou seja uma quantidade enorme de jogos e uma possibilidade imensa de quantidade de jogadores esse impacto ele é extremamente importante e viável dentro de estratégias que a gente vai ver também sobre cobertura por exemplo de cobertura e alcance formatos dentro desse universo de brand gamification há muitos formatos inovadores que ajudam inclusive a ter interação do usuário ou seja do consumidor com as marcas e tem uma questão de tempo de uso ou seja todo o tempo que é investido dos gamers quando a gente consegue fazer uma publicidade onde ele vai ter uma interação com essa publicidade eu consigo dobrar quadruplicar às vezes ter 10 vezes mais do tempo de uso desses jogadores então aqui alguns benefícios mais importantes vou falar para vocês agora pessoal em relação as oportunidades de formatos aqui os que a gente entende que são os mais relevantes que são os formatos IABs que são formatos onde pode ser tanto de display banner ou também de interstitial que é esse formato onde completa a tela inteira pode ser tanto estático quanto também com movimentos aqui um formato são dois formatos extremamente importantes para uma estratégia de cobertura e também de alcance importante ressaltar que esses formatos eles também tem a condição de criar cliques ou seja a gente consegue levar o usuário o consumidor para uma página corporativa ou também para uma página de e-commerce para fazer o download aqui um formato que está sendo muito utilizado pelos anunciantes que é o formato de rewarder vídeo ele é um vídeo de compensação fazendo de novo uma analogia vamos pensar com a televisão por exemplo aqui é um formato que ou seja a gente consegue pegar a mesma publicidade a mesma propaganda que está sendo passada numa televisão colocada nesse universo de games e dar uma compensação para o jogador por ter visto esse vídeo e obviamente como eu falei anteriormente é extremamente importante ter uma inteligência por detrás no planejamento para que quem estiver sendo impactado por esse vídeo vai ser pessoas que tem o mínimo de interesse sobre o assunto então eu consigo unificar ou seja ter a customização fazendo uma otimização dos recursos do anunciante e consigo ter também informações de quantas pessoas viram o vídeo qual é o percentual de completion rate e aqui a gente traz um benchmark para vocês de 95% é um número bem alto e um número que obviamente vai estar conectado também com o tempo do vídeo a gente considera que vídeos entre 15 a 20 segundos conseguem entregar o maior índice de completion rate possível e é um formato também clicável ou seja após o vídeo rewarder pode-se criar um banner enfim uma tag para direcionar o o usuário um consumidor a uma página de compra por exemplo aqui vou dar um exemplo para vocês de um rich media chamado playboy ads esse playboy ads nada mais é do que transformarmos a marca em um jogo aqui é uma parte importante de gamification essa gamificação ela ela pode ser de várias formas aqui somente um exemplo que a gente traz para vocês mas tem várias modalidades vários tipos de jogos desde quebra quebra-cabeças jogos de perguntas e respostas jogos com dinâmicas de automobilística enfim tem vários exemplos e o dado importante é é um formato onde tem um impacto muito grande em termos de interação comparado com outras unidades publicitárias a gente pode dizer que tem mais de quatro vezes a interação vamos pegar como exemplo aqui redes sociais que são scrolling normalmente tem um segundo para fazer o impacto aqui a gente consegue ter entre 15 a 20 segundos de interação da marca com esses usuários é realmente um formato muito potente aqui alguns outros exemplos um formato também inovador dentro desse contexto dos Playable Ads são formatos onde a gente consegue ter uma visibilidade de 360 graus como esse exemplo que vocês estão vendo aqui no meio que foi criada para a Fiat onde consegue ter uma percepção do automóvel por dentro e também por fora outro pilar importante em termos de estratégia são as estratégias de Brain Lift onde a gente pode utilizar tanto nativos em jogos como exemplos perguntados ou nativos em jogos de esporte aqui um exemplo de um formato dentro de um dos jogos perguntados ou perguntados que é o Mystery Question esse Mystery Question ele tem quatro impactos sendo considerada somente uma impressão outro formato importante de Brain Lift é o de Rewarder Survey esse Rewarder Survey dá oportunidade ao anunciante a fazer uma investigação de mercado e além de o anunciante estar recolhendo informações do mercado ele também está dando uma recompensa para os usuários que responderem as perguntas aqui não tem pergunta o que é certo ou errado é preferência desses usuários então é uma ferramenta poderosa de entender quais as preferências ou de sabores de refrigerante como aqui está o exemplo ou de preferências de carros se em determinada região um anunciante automobilístico por exemplo prefere um carro hatch ou um sedã e etc todos os tipos de perguntas podem ser feitas aqui para recolher essas informações de mercado aqui outra parte importante também e exemplo de fazer nos estratégias de Brand Gamification é fazer uma gamificação temática há exemplo também trazendo aqui para vocês um jogo como Perguntados onde é um jogo onde tem várias categorias entre elas ciências geografia história é possível colocar uma categoria patrocinada por um determinado anunciante aqui outro exemplo pessoal de formatos nativos nativos onde a gente leva a marca para dentro do jogo jogos normalmente de esportes onde a publicidade integrada esse universo de jogo dando uma percepção em tempo real com alto índice de viewability e também uma presença de marca muito potente aqui trago para vocês mais dois exemplos dentro de um dos jogos de futebol que ficou muito legal e agora eu trago para vocês também o pilar de experiências aqui nesse pilar de experiências gamificadas a criatividade é o fator primordial um dos exemplos possíveis é fazer filtro em Instagram há exemplo de perguntados levar uma dinâmica de jogo como perguntados para dentro desses filtros de Instagram fazendo com que o usuário ele responda perguntas de uma determinada marca e além disso a gente consegue fazer a medição de vários resultados também diretamente da plataforma e aqui vocês estão vendo um exemplo bem divertido e bem legal que já fizemos com algumas marcas e aqui aquele último pilar que é de esportes um pilar que nós estamos construindo vamos fazer o lançamento agora em meados de abril e esse universo de esportes é um universo fantástico como mencionei anteriormente onde esse fenômeno mundial ele traz dados impressionantes como um negócio na qual não para de crescer uma expansão apesar da suspensão de eventos presenciais continua crescendo são mais de 900 milhões de dólares investidos nesse segmento hoje já possui mais de 495 milhões de seguidores e continua crescendo e tem mais de 18% em broadcast ou seja 1.2 bilhões de pessoas já assistiram a streamings ao vivo de conteúdos relacionados a game aqui aqui um pouquinho mais de dados sobre essa indústria de esportes onde a gente consegue fazer a leitura de direitos de transmissão ingressos e merchandising publicidade propriamente dito patrocínios e também de tarifas de publishers então é um contexto também muito importante que há oportunidades como patrocínio patrocínio de equipes patrocínio dos eventos através de streamings como tweet e etc então aqui mais um pilar importante para esse contexto de brand gamification na qual eu comentei para vocês anteriormente também que esse universo de esportes ele está muito conectado com esses voyeurs de videogames mais de 670 milhões de pessoas já assistiram conteúdos de vídeos sobre games e 60% dos gamers têm visto esses conteúdos e o que que eles assistem share de todas as horas de conteúdo disponível online sendo que 88% dos jogadores são amadores e 12% em competições profissionais e aqui fica meu convite então pessoal fazerem parte desse universo de games é um universo que já está bem consolidado no mercado e fica o convite para vocês saberem um pouquinho mais entrando em contato com a nossa equipe da ETHERMAX Brand Gamification aqui no Brasil onde a gente pode estar passando muito mais detalhes mais informações sobre os gamers sobre o universo e das possibilidades também dentro desses quatro pilares de consultoria de game advertising de experiências e também de esportes contem aí conosco e obrigado pela atenção de todos vocês fica novamente esse convite de fazer parte desse universo gamificado que não para de crescer e é muito divertido também certo Mariana certo Christian estava aqui acompanhando sua apresentação vendo os números eu fiquei impressionada e na verdade eu queria até fazer um link aí porque essa comunidade é uma comunidade muito forte e muito engajada tanto que existem eu não sou do público de gamers mas eu sei pessoas que são conheço e tem os shows tipo do League of Rangers e são enormes é uma galera mobilizada assistindo as pessoas jogar também citou o caso da Twitch que também é a plataforma que também está super em alta e as pessoas entram lá super engajadas para ver as pessoas jogando então assim oportunidade tem com certeza ali de destacar sua marca dentro desse mercado sem dúvida e a capilaridade é muito grande e essa questão de quem é gamer ou não é gamer fica um desafio aqui porque ainda as pessoas acham que o gamer é somente aquelas pessoas que ficam ali uma hora ou mais jogando na frente de um PC ou de um Playstation ou Xbox e não às vezes é um joguinho que a gente tem no celular que a gente se diverte ali um ou dois minutos ao longo do dia ele também é um gamer um gamer casual mas é um gamer exato e você acha que a pandemia impulsionou o crescimento desse mercado a pandemia ela não somente para o universo de games mas muitos setores também ela adiantou aquele crescimento que estava previsto e obviamente em termos de quantidade de pessoas que jogam nos primeiros três meses de pandemia teve um boom dá para se dizer que foi antecipado em termos de uns três ou quatro anos às vezes do que já estava previsto de crescimento inclusive nós como empresa a gente acelerou o processo de desenvolvimento de alguns jogos para poder ajudar e ter mais opções de entretenimento familiar já que é o nosso grande DNA desenvolvimento de jogos essa questão de impacto social e de família muito bom Cristian eu tenho aqui duas perguntas do público eu queria passar para você o Ricardo Valente perguntou quais as oportunidades para quais oportunidades para marcas você enxerga com a entrada do 5G no mercado de games ótima pergunta com a entrada do 5G vai abrir várias oportunidades para esse universo de games o que eu vejo que é o mais importante é a questão inclusive de desenvolvimento de jogos porque vai explodir muitos desenvolvedores de jogos e esses desenvolvedores de jogos vão trazer mais oportunidades para mais consumidores com mais preferências aumentando essa capilaridade são mais importantes para as marcas poderem interagir com um número maior ainda de pessoas ou seja o potencial vai ser muito grande e com isso também toda a parte que eu comentei anteriormente sobre a questão de inteligência ou seja toda a parte de inteligência no planejamento fazendo a customização da audiência é extremamente importante para ser muito assertivo em termos de resultados muito bom e tem mais aqui uma outra pergunta da Cristina quais as formas para entender que o usuário viu e compreendeu um anúncio por exemplo no reward video ótima pergunta também uma das formas dentro por exemplo vou dar o exemplo do jogo de perguntados novamente a gente consegue fazer passar o vídeo e depois ter uma pergunta relacionada ao vídeo então o usuário ele pode já ganhar uma compensação por ter assistido o vídeo relembrando da questão do planejamento e da inteligência de mostrar esse vídeo para as pessoas que tem interesse sobre determinado produto ou anúncio essa é a peça-chave de brand gamification é a customização da audiência então ela já vai receber uma compensação ali e depois entrar uma pergunta por exemplo relacionada ao vídeo para fazer esse check se realmente a pessoa prestou atenção no vídeo ou conseguiu entender o que é mais relevante em termos dos benefícios que a marca está propagando certo ótimo você mostrou hoje então várias oportunidades para as marcas e eu queria que antes de fechar uma consideração final sua que você desse uma consideração uma dica final para o público que está assistindo a gente por favor muito obrigado Maria pela oportunidade o que eu queria dizer aqui que primeiro a questão dos mitos você já precisa quebrar os mitos de que os jogos são somente para crianças e adolescentes então tem um público muito importante de todas as faixas etárias tem uma tia de 80 anos que joga buraco no celular e ela é impactada por publicidade e tem uma outra coisa para se pensar quando a gente fala de brand gamification a gente está unificando todas as pontas ou seja toda a parte lúdica também de entrar nesse universo de games toda a parte de eficiência ou seja de resultados de fato através de formatos EAP através de compra de mídia direta ou programática e fazendo um planejamento muito mais robusto e obviamente uma consultoria para aqueles anunciantes que querem ingressar nesse universo de games é extremamente importante entender todos os caminhos e as soluções de acordo com o objetivo de cada anunciante ou seja não entrar nesse universo somente por entrar ou seja entrar já com o objetivo claro de o que eles querem qual a audiência e qual o impacto qual a mensagem importante para ser passada para esses usuários que são consumidores então ou seja não há segmento que serve para o universo de games ou não serve ou seja todos os segmentos são importantes e todos os segmentos eles têm audiência e tem consumidores que estão jogando isso é um fator muito importante e escolher o parceiro para fazer toda essa essa estratégia Sim, acho que isso que você falou é muito importante porque sabendo isso você consegue criar uma experiência para o consumidor então você consegue inserir ele naquele mas falando também da sua marca inserindo sua marca naquele meio não só fazer um anúncio por fazer mas criando toda uma experiência Christian você está com a gente hoje aqui eu agradeço muito o Christian está com a gente também com o Stand na nossa área de negócios eles estão disponíveis para conversar com vocês aliás tem um benefício exclusivo lá para você estartar as suas ações de Brand Gamification fiquem à vontade de conversar com eles também quem quiser falar com o DigitalX para fazer esse match a gente fica super à disposição Christian eu agradeço muito a sua presença aqui eu que agradeço a vocês a DigitalX a todo todo o pessoal aí toda a audiência também e espero entrar em contato com todos que queiram fazer a aproximação ou somente entender um pouquinho mais desse universo de Brand Gamification muito obrigado viu Christian uma boa tarde igualmente um abraço tchau 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 tchau